Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde à TV Diálogos do Sul. Eu sou Vanessa Martina Silva e hoje eu tô aqui pra trazer uma entrevista, uma conversa que eu fiz com a Preta Ferreira. Preta Ferreira que é atriz, que é produtora cultural, cantora e militante do movimento de moradia do centro de São Paulo. Ela é uma pessoa que entende muito bem de racismo estrutural e do sistema carcerário brasileiro. Ela ficou presa injustamente durante mais de 100 dias no ano passado e a gente vai tratar um pouquinho sobre este assunto. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a curtir aqui o nosso canal no YouTube. A gente tá produzindo vídeo todos os dias, às 19h. A gente publica os nossos materiais no YouTube, depois tem retransmissão no Facebook. Mas se você ativar o sininho de notificações, receber as nossas novidades, você vê antes de todo mundo, conteúdos que estão sendo feitos, são inéditos, são sendo realizados por nós. Com muito esforço, com muito trabalho, que só é possível porque a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que você pode colaborar conosco a partir de R$10, ou seja, uma quantia pequena por mês, dá menos que R$1 por dia, bem menos do que isso. E você ajuda a manter a imprensa independente. A partir de R$15, a gente já tem recompensas exclusivas, então dá uma olhada lá, tem livro, tem e-book, tem fotografia. Então é uma série de recompensas que a gente oferece para as pessoas que nos apoiam e que realizam uma assinatura solidária do nosso veículo, né? Que também temos o site, que também tá bem interessante. Então é isso. Então deixo vocês agora com esse conteúdo sobre justiça e racismo no Brasil. Até mais! Em junho de 2019, Janice Ferreira Silva, que é a Preta Ferreira, Angélica dos Santos Lima, Sidney Ferreira Lima, que é irmão da Preta, e Edinalva Silva Franco, eles foram detidos. Todos eles são militantes pró-moradia na cidade de São Paulo. Desde o início, movimentos populares denunciaram que o processo não tinha provas e de que se tratavam de prisões políticas. Eu tô presa porque eu nasci num país mulher, preta, pobre, onde quem manda são os homens brancos, racistas e machistas. Eu tô presa porque eu briguei lá fora pelos meus direitos constitucionais. Quem deveria estar presa é quem não cumpriu com esses deveres constitucionais, porque moradia é um direito constitucional. Preta Ferreira ficou presa até o começo de outubro, quando deixou a detenção por meio de um abescoto. Eu não fiz nada! Eu tô livre! Deus é justo! Deus é justo! O inquérito que levou à prisão de Preta não tinha a ver com o Movimento Sem Teto do Centro, MSTC, que é o movimento no qual ela milita, e sim com outra organização que organizava a ocupação do edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Pai Sandu. Foi o edifício que desabou em 2018. O edifício que desabou em 2018. Eu não acho que esse termo se agravou durante essa gestão. Acho que esse termo, ele sempre existiu, sempre foi maquiado, e agora, com essa carta do Sérgio Moro, ele se agravou, né? O judiciário brasileiro está encarcerando esses corpos negros. Por quê? As cadeiras estão sendo construídas para esses corpos, porque rico não fica em prisão. Racista nesse país não vai preso. Então, eu acho que a OAB, esses órgãos, tem que começar a enxergar e procurar fazer com que essas pessoas sejam livres dessas prisões injustas, porque em um país onde pessoas roubam bilhões, onde os políticos que roubam roubam bilhões e saem lesos, onde o homem que agride mulher fica 18 dias, ou 18 meses, não sei, ao certo, de prisão na rua. Enquanto isso, quem rouba um leite para dar para o seu filho, por necessidade, fica preso por 5 anos. Então, o judiciário brasileiro é seletivo, e essa seletividade eu chamo de racismo. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tinha, em julho de 2019, 812.564 presos. Deste total, 41,5% eram presos provisórios, ou seja, pessoas que ainda não haviam sido condenadas. O país que não dá oportunidade para seus cidadãos, acaba tornando os cidadãos moradores de presídios, sendo jogados no âmbito negreiro. Então, o país está influenciando pessoas pobres a serem presos políticos, porque a pessoa que não tem oportunidade nesse país, o que sobra para ela é o lixo, é o resto. Então, ela acaba se tornando também preso político. Enquanto o país não criar oportunidade para todos os corpos, igualmente, principalmente para os corpos negros, vai começar a existir mais preso político e a população carcerária vai aumentar. É tanto que eles estão construindo presídio para esses corpos. O racismo é evidente no sistema carcerário brasileiro. De acordo com dados de 2018 do Ministério da Justiça, entre os presos, 61,7% são pretos ou pardos. Considerando o universo total da população brasileira, 53% é negra, ou seja, há muito mais negro detido do que fora das prisões no Brasil. A questão do encarceramento, na verdade, é um navio negreiro que mudou de forma. Agora é contemporâneo fazer essas prisões, porque quando um país tira recursos da educação para investir em presídios, ele já está fadado para que esse cidadão veio. Então, já está dizendo para que essas cadeiras estão sendo construídas. Para o corpo preto, para as pessoas negras de classe social menor. Essa realidade é ainda pior para mulheres e mulheres negras. Na verdade, as mulheres negras, elas sempre não foram, nunca foram vistas nos presídios, independente de tipo de governo, independente de qual situação atual do país. Então, a gente tem que passar a olhar essas mulheres presas com outro olhar, com outros olhos, para ver o que está acontecendo com essas mulheres, por que elas estão ali. Quem vai ressocializar essas mulheres depois que saírem dos presídios? E quantas pessoas, assim como eu, estão lá, estão lá inocentes hoje em dia? Eu tive o respaldo da sociedade. E as pessoas que não têm? E as mulheres que não têm? As pessoas estão morrendo no presídio, e principalmente as mulheres. O cenário não é de esperança. Em dezembro de 2019, Bolsonaro sancionou o chamado pacote anticrime, que é atribuído a Sérgio Moro. A medida amplia o tempo de cumprimento de penas, restringe o direito à defesa e, na visão de muitos, vai ampliar as prisões em massa no país. É o genocídio declarado. O pacote do Moro é isso. É o genocídio, uma carta assinada por um ministro e por um presidente da república. É o genocídio declarado escancarado. Esse é o pacote do Moro. É o genocídio.